E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, tem um besta aqui atrás de mim. Hello! E hoje, cara, estamos aqui para fazer o recinto dos unsupardos. Então, como fala a minha frase, Vini? I am the power, I am the... Não, tu não... Não, 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 bora lá! Deixa eu pegar meu... E mais uma vez, estou aqui com o Vini pra ele me ajudar, né? Porque, de novo, ele vai ser meu escravo, né, Vini? É triste, mas eu estou aqui, já peguei meus itens, já estou preparada. Hoje a gente vai colocar aqui os unsupardos. E, bom, vamos lá para o recinto, né, no episódio passado. O recinto que a gente fez na... No episódio passado. É, no episódio passado aqui. Os animais não estão aqui agora, mas, tipo assim... É porque estão os animais, assim, cara... É, calma aí, calma aí, Gustavo, tem um vídeo quebrado aqui. O quê? Hoje tem um vídeo quebrado. Pera aí. Que diabete! Ah, não, velho! Ô, Luiz! Que diabete é isso? Ele é louco! Não! Quebra as coisas! Eles me libertaram... Ah, meu Deus! Meu Deus, mano, você acha que é quem? Você está preso há quanto tempo aí? Você já está com a barba... Faz quatro anos. Não, está mais para quatro mil anos, velho! O Gustavo empreendeu aqui porque está roubando o lanche de zebra. Não, você tentou roubar as comidas do tubarão-martelo, isso sim! Galera, eu trouxe aqui o Luiz, cara, que é o primo do Vinha e agora a gente vai construir porque os dois vão ser meus escravos para construir um recinto bem grande. Bora, Racho! Está de cidade aí. Espera aí, deixa eu só pegar ele. Irma, o caba. Irma. Não é ele, mas eu... Eita! Mônio, cadê o Luiz, né? Gadice, ativar, quer dizer, eu vou voltar a jogar. Meu Deus do céu, vamos voltar a jogar. Eu olhando aqui, ó, Rosinha. Oh, agora a gente vai tomar um martelo, né? Mano, eu estou bugado, velho. Ah, tá. Mano, tu não quebrou outro vidro para subir, né, Luiz? Não, cara, que isso? Eu não pego vidro. Bom, enfim, mano. Bom, enfim, mano. Nós vamos agora construir aqui o recinto dos ursos... Qual era mesmo os recintos? Era do... É, urso pardo, galera. Eu acho que assim... Mano, cadê esses bestas, velho? Oh! Oh, vocês estão vendo a fórmula de arte física que eu estou colocando aqui? Mano, o Luiz está fazendo o quê, velho? O quê? Galera, no in-off, esses dois eles ficaram sendo um beijo, tá, velho? Eles spawnaram um monte de bicho. In-off não, né? Que eu postar o vídeo aí no meu canal. É, que esse beijo aqui decidiu spawnar um monte de bicho. Eles spawnam em dentro. Não, eles spawnam... Não. Ei, Luiz. Nunca me acharão. Ei, Luiz, é sério. Vem cá. Ei, Luiz, vem cá. Ei, Luiz, vem cá. Ei, Luiz, não para os símios. Ih, abre o macaco. O que que acontece se eu apertar esse botãozinho? É, Gustavo, tem babuíno no jogo? Babuíno? É. Não tem babuíno, mas tem mandril. Ah, aí sim. É, Gustavo. O que acontece se eu fizer isso aqui? Mano, por favor, não faz essas besteiras não, velho. Eu vou bater em vocês, velho. Cara, em off-line, galera, eu bato nos dois. Não se aventurar a natureza e seus mistérios. Os Crestman's foram lá. Cara, melhor morrer, tem mandril. Ah, vou já baixar o morrer. Mano. Não, 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 não. Ô, 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 Rafiki. Não, eu não mate ele. Não, é sério. Vamos matar, vai. Vamos logo fazer o recinto. Mano, porque a gente está perdendo muito tempo. Que isso, cara? É um novo bicho. A gente vai fazer. Esse é o recinto dos macacos. Macaco. Ele é um primata. Hoje o meu macaco é um primato, galera. Não tem coisa. Catou. Bom, mas enfim, vamos lá, galera. A gente tem que construir, porque esses dois aqui estão dizendo... Esses dois aqui parecem que estão inventando, porque eles disseram que estavam afiados para construir. Não faz isso aí, não. Não. Tá. Enfim. Por que tem um bicho aqui dentro? Tem um iguana. Tem um Godzilla. Ah, não, velho. Não, o que vocês fizeram? Não, não spawn nem nada, não. Ele entrou sozinho. É sério, galera. Quem quiser que eu expulse o Vini e o Luiz da série, mano. Não, não, não. Acabei de entrar. No primeiro episódio do Luiz, ele já vai ser um besta. Pô, cara. Ó, vamos lá construir. Vamos construir o recinto. Ah, 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 olha aí. Macho, vai lá para a placa do Zoológico. Pegar todos itens. Que tirapa. Pegar todos itens lá, macho. Mano, nós pôs um mandril. Ô, Luiz, você sabe que esse mandril vai morrer aqui no deserto, né, mano? Tem que gostar de como montar um dinossauro? Não tem. Já falei 50 vezes. Vem cá. Ô, Luiz, é sério. É você, cara. Eu tô aqui no... Eu tô aqui no início do Zoológico. Seu tele... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí. Teleporta ele aí, Vini. Eu estou aqui. Eu sou um... Ainda festas, menina lá. Pô. Aqui é o baú aqui. Eu tava ali em cima, cara. Baú pequeno. Tá aí os itens. A gente vai construir. Foi bem ruim, cara. Não, mano. É porque vocês não estão sabendo construir. Mano. Que isso? Os galinhas comeram os avestruis. Tá, enfim, galera. Mano, por que vocês estão spawnando mandril aqui? Nós não estamos spawnando nada. Não, olha aqui. Tem um monte de mandril aqui no... Onde? Aqui no... No... Olha lá o mandril ligeiro pula no muro. Galera, é sério. Eu vou expulsar o vinho daqui da chão. Não, eu não fiz nada. A mãe foi botar a feira na feira, tá? Ah, mandril ligeiro. Então, vamos lá, cara. Vamos colocar aqui, ó. O receio dos os pardos tem que ser grande. Porque é o seguinte, mano. Os os pardos aqui no mod, os bichos são grandes e são agressivos. Então, vamos lá. A gente coloca... Eu nem sei, mano. Eu acho que a gente deve... Ô, Vini e Luiz, vem cá, velho. Vocês não vão me ajudar, não? Eu vou, cara. Eu tô só ocupado aqui. Eles estão... Mano, é sério. Eles dizem que estão ocupados. Tipo assim, galera. Eles dizem que estão ocupados, mas na verdade eles estão fazendo alguma besteira. Rapaz, cadê tu? Ah, onde nós vamos fazer aqui? Eu tô... Onde eu tô construindo? Eu já tô construindo, já. Beleza, deixa eu pegar aqui. Luiz, não me atrapalhe, não. Galera, o Luiz, ele tá só atrapalhando. É sério, eu vou expulsar. Que isso, cara? Que isso? Ô, ô, e alguns amigos meus... Precisa desse negócio de tijolo? Pedra de tijolo? Sim, precisa. Tu me deu a pedra normal. Os caras me dão, os caras me dão ovo de um supardo, os caras me dão stalagmite, pedra. É porque é o seguinte, esse tijolo de pé, é porque a pedra, essa normal aí, essa basicona, vai ser aí a pedra que a gente vai construir a caverna do supardo. Então, cara, quando você constrói, eu vou ali relaxar. Como é a história? Relaxa, cara, eu vou bem ali, já volto. Luiz, Gustavo, você spawnou isso. O quê? Porque nos cantos do mundo só tem isso aqui, cair na porrada. Gigante, giganotossauro? É, cara, só tem isso aqui, né, nos cantos. Tem uns maiodontes lutando contra os giganotossauros. Aleatoriedade, assim, do zoológico do Gustavo. Mano, é sério, eu acho que eu vou... É sério, galera. Quem quiser, comente aí. Hashtag Vini e Luiz fora da série, eu vou chamar... Construindo uma... O Luiz, não, até agora... Não, Luiz, você não tá fazendo nada, velho. Você tá aí conversando até agora. Você sabe? Vini, teleporta ele, pelo amor de Deus. Não, cara, não. Vini, pelo amor de Deus. Estou ocupado, construindo uma coisa boa. Vai construir aí, vai construir. Pronto, pronto, pronto. Agora vem, ajuda, ajuda a construir. Cara, quando não for minha parte aí, eu volto. Não é uma coisa legal, cara aí. Eu perdi a localização. Maurício Galinimos. Ah, meu Deus do céu, cara... Eu faço quanto grande? Hã? Faço... Eu faço quanto de grande. Eu acho que não precisava ser, assim, muito largo também, mas... Eu acho que... Eu vou deixar assim, ó. Não, poderia... Ó, deixa até aqui, ó. Deixa eu fazer aqui os blocos. E o Luiz deveria... Não, é sério. Calma, cara. Quando for minha hora de construir, eu vou pra você. Eu vou aqui. Mas é agora, Sori. Não, cara, não sei o que fazer. Vou pegar o vidro e coloco. Mano, é sério. O Luiz nunca viu série de... Ah, nunca vi, mano. Tá. Pronto, tá aqui, ó. Até aqui, ó, Vini. Beleza. Macho, o Vini tá afiado pra construir, viu, mano? Vini... Vini é afiado. A gente... A gente... Tipo assim, galera. Aqui a gente vai na unha. Aí sim. A gente vai na unha. Eu jogo com os dedos. Ô, besteira. Ô, essa piada... Ô, Vini. Eu engoli seca essa piada. Ô, besteira. Ô, besteira. Pronto, agora é só cobrir isso aqui tudo de vidro. E mata não me deu vidro, não. Ah, eu esqueci. Toma, toma. Toma. Aqui, ó. Ih, eu tirei a muda do pinheiro. Quero nem saber. Desgraçado. Bora, Luiz. Vem logo. Boa já, cara. Boa já. Você vai ser o responsável por decorar, então. Mano, peraí, peraí. Eu não sei se esse receita tá muito grande pra eles, não, mano. Porque eu queria colocar duas árvores de pinheiro gigantescas, mas eu acho que dá assim. Não, não, não. Dá certinho. Se não der, aí não vai dar, não. É, deixa que eles se lasquem. Eles que lutem. Verdade. Não, mano, você não pode tratar. Porque, mano, o Ibama... Mostra a todos os animais. Ô, galera, eu tava pensando, pra quem não sabe, eu tenho uma iguana de estimação. Eu acho que até mostrei no canal uma vez. Mostrei, eu mostrei. Que é o... O Godzilla, mano. É sério, o bichinho. O caba, o bicho, ele já tá bem grande, viu, mano. É sério, um dia, quando ele tiver filhote, eu vou dar um pulo vinho. E um pro Luiz. Só me disse que eu vou aceitar. Não, mas o Luiz aceita, né, Luiz? Claro, cara. Quem não vai aceitar uma iguana, um bicho pré-histórico? A iguana... Quase. A iguana vai dormir junto com o Persistência. Vai ser um mutante, livro das duas raças. É, o bicho vai nascer feio que dói, hein. Ai, você nem perguntou se tem tatu aqui no mod. É mesmo, eu vi o pangolim. É, mas o pangolim, ele é da... Não, tamanduá e tatu são da mesma família, né, dos... Armodilos, né, eu acho que o nome. Ó, recadei, o dono do canal é um monstro, matou o gulim. É, galera, eu matei o pangolim do Luiz, mas é porque senão o Ibama ia bater na minha porta, velho. Não, cara, ia não, tava tudo sob controle. Mas, enfim, depois eu vou deixar ele criar aí qualquer coisa, mas não pode criar animal. Eu, ah, eu dei um porquinho da Índia pra ele, mano. Eu acho que ele nem recebeu, velho. Não, o Vini matou o porquinho da Índia. Sim. O Vini é o assassino, mano. Não, eu matei porque tinha um monte de dinossauro e tu tá reclamando. Ah, é, dinossauro... Assim, todos os dinossauros vão ter aqui no zoológico, não, mas... E também porque o Ender Dragon spawnou naturalmente aqui no mundo, né. Não, galera, não, não, não. Ah, e você que spawnou, viu? Galera, em off, em off. Não, galera. O Ender Dragon spawnou sozinho? Não. Galera, em off, se vocês verem ver no vídeo do Vini, o Vini, ele foi fazer o quê? A gente tava, eu tava conversando assim com o Luiz, né, planejando assim, que que... Não, nem conversando, né, tava mostrando. Isso é fake, oh yeah. É fake news, oh yeah. Você pode sair no meio pra eu construir as coisas? Não. Não vou sair do meio porque sou cria, eu vou sair da frente. Meu Deus. Oh, mas cadê o Luiz, velho? Não. Calma, cara, que isso, não? Peraí, não. Meu Deus. O que que ele fez? O que que ele fez? Não, não, cursa a besteira. Ele fez uma roda de areia com água no meio. Deixa eu ver o quê? Não, não, é sério. Oh, Vini. Ei, Vini, ó, fica aí construindo aí, enquanto você deixa eu teleportar pra esse condenado. Eu vou teleportar pra tu. Gotagem 23, o Luaric. Ele é louco. Era o contrário, era pra eu ter spawnado pra tu. Cadê? Ali! Não, tu não fez uma merda de... Não, Luiz. Luiz, o que que tu fez, velho? Não, o que isso? Não, calma, cara, calma. É muito bom isso aqui. Mano, você vai estragar meu aquário, velho. Não, cara, eu não tá nem perto do aquário. Meu Deus. Tá, Luiz, vem cá. Rapidão, rapidão, rapidão. Rapidão, velho, é sério. Quando terminar aqui, eu vou lá. É rápido. Beleza, beleza. Tá. Ah, e outra coisa. Eu ia falar... Nem deixaram falar, cara. Beleza. O... O... É sério, o Vini tá devendo capítulo de Moda RK. Ô, Luiz, eu vou te ajudar aí, rapidão. Galera, o Vini... Eu tô concedendo sozinho! Não, rapidão, vai ajudar o Luiz aqui. Tá, e aí, galera. E outra que o Vini... O Vini, galera, tá devendo, sabe o quê? Modernicais, o capítulo novo de Modernicais. Luiz concorda comigo, não é, Luiz? Não, não, pelo amor de Deus, cara. Faz isso, não. Não, gente, dá pra escutar, velho, do Luiz. Eu sou humilde, eu sou humilde. Tá, galera, agora eu chego pra fazer uma coisa aqui, né? Mas eu acho que você deveria tomar um pouco de cuidado. Cuidado com o quê? Você não, Luiz. Ah, com certeza, cuidado com a natureza. Isso é bom. O cara vai colocar o Ender Dragon, cara. Se o Luiz... Não, é sério, se o Vini colocar o Ender Dragon, ele tá expulso da série, galera. Não, Vini. Aí, não desculpa. Ah, vou voltar lá pra minha... Aliás, eu já coloquei as coisas tudo, né? Eu tô falando... É o quê aí? Hã? É o quê aí? O Rio, porque eles vivem no... Os ursos pardos, a maioria deles... É, e a maioria dos ursos pardos... Aqui vai ser como se fosse o Rio das Ilhas de Kodiak, lá dos Estados Unidos. As Ilhas de Kodiak são onde habitam os ursos Kodiak. São o... É, subespécie... Não, subespécie, que iríamos assim, né? Espécie, justa. Não, eu tive uma ideia, né? Não, eu tive uma ideia. O que é que isso é? Vou colocar uma esponja aqui, Rabão. Pode colocar. O que eu tive uma ideia pra o Rio ficar bonito. O que você vai fazer, desgraça? É uma ideia aqui. Tá, enquanto isso, eu vou colocar as árvores, mano. Deixa eu colocar as árvores aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Tinha que ser minha mãe lá, mano. Tá. Um, dois, três, quatro. Pum! Eita! Fiquei preso. Parabéns, Rini. Obrigado. Porra, tem que deixar preso. Eu não fiz nada. Aqui. Olha, o Rio vai ficar movimentando. Vamos assim, movimentando. Oh, e mata esse Megaloceros. Esse Megaloceros, esse bicho aí. Tipo um Rio mesmo, ó. Oh, ele foge, hein. Nossa. Ponto. Oh, bicho chato, hein. Oh, mas como é que o Rio fica movimentando? Tá vendo não, ele movimentando? Oh, deveria ter comando pra deixar a água infinita. O Rio movimentar. Tinha uma ideia ótima. Oh, nossa. Oh, Vinny, você vai amar essa ideia. Peraí. Cadê a pedra com o musgo aqui? Tá show aí, velho? Exatamente. Peraí. Não, isso vai ser com certeza o melhor recinto do... Da série. Porque como tem três personagens ajudando. É, e uma não tá ajudando... Não, não, na verdade não tem nenhuma. Eu falei ironizando. É, porque o Luiz não tá fazendo nada. Se os... Se os escaparem, galera, não é nossa responsabilidade. Verdade. Vou falar logo. Eu só tô construindo. O Vinny tá só aqui... Aqui é o Rio convívio. Oh. Peraí, mas é uma coisa. Tá movimentando. Pronto. Beleza. Agora... Não, é sério. Peraí, Vinny. Deixa que eu passe as honras. Não, tu não fez isso. Não, não. Galera. Aqui, ó. Ih, aí tem o Vinho. Essa aqui é a baciagem bonha. Entendi. Meu Deus, tu não... Isso aqui foi o Vinho, não foi eu. O quê? Que fez isso, esse buraco aí no chão. Ah, sim. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso! Não! Não! Não, você vai... Não, é sério. Ô, ô, Luiz Vinho, é sério. Olha a galera do canal. Rorou isso, mano, grau aí. Ele é contra o Ibama. Eu vou vingar o Gimim. Eu vou vingar o Gimim, o Mijinho, o Mijona. Aê, pessoal do canal. O Gustavo é contra os animais. Ele matou a nossa família de Gimimim. Eu vou vingar! Eu vou vingar! Eu sou louco! Eu sou louco! Ô, Vinho... Não... Não, o que que eu vim? Não! 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 Não fez isso! Pelo Mijinho! Pelo Mijinho! Mano, o meu zoológico, velho. Vocês vão arrumar quando vocês estiverem em off, viu? Claro, cara. Tá bom, então vamos lá. Vamos pra... Vamos lá! Não, é sério, gente. No habitante do local. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, gente. É sério. Vamos me ajudar, velho. Pô, Perry. Sai do T-Pose. Vocês não podem me ajudar uma vez, velho? Eu posso, cara. Eu tô fazendo Perry aqui. Mano. Galera, é sério. Comentem aí um... Comentem, velho. Não, cara. Não comentam, não. Comentem aí, Luiz e Vini. Fora da série, pelo amor de Deus. Comentem Luiz e Vini, série pra sempre. Porque, pelo amor de Deus, esses bichos... Chines and the Mellody. Eu tô aqui, cara. Pronto, porque pelo menos o Vini... Pelo menos o Vini tá sendo útil nessa série. Mas agora o Luiz, meu... Ah, eu acho que é muito útil. É? Não. Tu não tá me ajudando, cara. Amigo serve pra ajudar, mano. Off. Fui bem filosófico. Mano, e o recinto tá ficando legal, velho. Tá, mesmo. Coloca mais aí. Perce não? Tá, beleza. Beleza. Hã? Coloca mais. Coloca mais, Pinheiro. Vamos lá. Eles não gostam muito de árvore, não. Os os polafos. Os os... Não quero não. É... Ignorando o perigo de novo. Claro. Bora, Márcio, coloca o Pinheiro. Tá aí o Pin... Toma aqui, Asmuda, logo. O que eu tô procurando aqui é... Pedra. Beleza. Depois de me abastecimento, eu tô chegando pra ajudar. O Jiminho, briga. Cheguei, cheguei. Cadê? Ah, meu Deus. Cheguei. E aí? Tipo assim, vou fazer uma mega caverna, cara, pra eles. Ó. Ó aqui, ó. E aí, pessoal? Cheguei aí. Não é aí pra colocar Pinheiro, Vinha. E aí a caverna deles? Pra fazer o que, cara? Ah, eu chego aqui pra ajudar. Nossa, é mais de abastecimento. Não é pra colocar os ursos pardos agora. Não é pra colocar os ursos pardos agora. Eu pensei a dois. Vou embora, cara. Não, galera. O Luiz não ajudou nada. Cara, eu cheguei pra ajudar. Você me perguntou pra fazer um feio. É só... Ó, então faz o seguinte. Tá vendo essa cara? Ó, vem cá, vem cá, Luiz. Vem cá, vem cá. Tá vendo onde eu tô? Vem cá. Não é pra... Cheguei, cara. Cadê? Cadê? Cadê o quê? Culpa de quem? Minha aqui não é. Minha aqui não é também. Tá, achei. Olha o móvel por aí. Olha isso, velho. E, mano, o Vini, ele fez uma bagaceira tão grande, velho. Eu fiz nada. Não, foi explodir tudo. Vem cá, Luiz, ó. Para de spawnar, bicho. Cara, ele foi embora, cara. É sério, eu vou me estressar, velho. Esse barbado olhando pra cima. Não, gente, é sério. Pelicano, cara. Ele foi embora. Tá, vamos fazer o que mesmo? É aqui, ó. Ó, você tá vendo essas pedras aqui? Tô ligado, tô ligado. Sobe até pelo menos aqui, ó, onde eu tô matando aqui. E coloca isso aqui em cima das cavernas, assim. E cobre esse chão aqui de pedra, tá bom? Não, tu sai. Morou, morou. É o Luiz. Colocar com o Bolsonaro também. Pois abre aí, abre aí. Com o Bolsonaro também combina, hein? Vai dar aquela textura, né? É, de caverna. O problema é que eu tô preocupado, galera. Porque eu tô com medo da galera não ver os animais. Porque eu vou colocar... E eu tô com o Elytra. Tá. Tá. Vou colocar aqui os caminhos. Enquanto que esse esconderado aí fica só... Tô brincando. São meus amigos, galera. Eu não posso... Amigos são mais importantes que... Como o meu amigo hoje me trocou pra uma mulher. Nossa. Não, mas deve ser gado demais, pelo amor de Deus. Gado demais, cara. Gado demais, cara. Gado demais com a mulher. Gado demais. Já ouviu o Vado desse meme? Já. Já, já. Gado demais. Tá, mas enfim. Eu tô tentando aqui colocar as coisas aqui. Chegar em casa, eu vou... Como é que se diz? Eu vou postar esse vídeo, galera, amanhã. Porque já tá muito tarde. A galera ultimamente só gosta de vídeo de terror. Ah, falando em vídeo de terror, galera. Nova série, mano. Tô pensando em fazer eu, o Minus, a gente explorar lugares abandonados. Aí sim. E rapaz. É hoje. Bora. Bora hoje. Não hoje. Porra. Bora hoje, que dá certo. É bom. Três da meia-noite. Fomos na casa do meu irmão. Ficou um vídeo no que deu. Tô amando de shopping, você tá aqui? Sim. Tô amando? Ai, meu Deus do céu. Sim, até me ligou agora há pouco. Hein? Me ligou agora há pouco. Oi? Dizendo se era pra eu buscar. Se buscava, não. E ver se me ligava. Pronto. Pronto. Tá tudo pronto? Tá tudo beleza? Cara, eu fiz o chão já. Olha aí o chão aí. É pro show. Pera aí. É que eu tô... Olha, enquanto eu fazia o chão, os malucos fizeram tudo tênis. Mas! Não, é pra fazer um teto mesmo. Não, nem mongana olhando pro chão, assim. Rapaz! Eu, coroa, respeito os mais velhos. Ô, Luiz! Ô, Luiz e Vini! Não! Mentira que foi você, é do que tu fizeram isso daí? Foi. Eu sou bom. Eu fiz o chão só. O Vini fez o teto. O Vini é bom. Tira essas paredes aqui pra pessoa ficar vendo. É! Rapaz, o Luiz não pode nem relaxar, macho. Pode! Aí passa lá o... Aí o pai tem que explicar pra mãe o que os Luiz estão pra... Peraí, o contrário. O pai tem que falar pra... Ah, cachorro! O pai tem que falar pra... Ô, filhinha, então. Quando o homem é filho, você tem que ir a... Fala isso aí pra filha. Aí o cara... Ó, o Vasco tava levando um processo bonito por causa disso. Nossa, vocês não vão fazer nada aqui, velho. Aí não, né, Gustavo? Hã? Aí não, né? É, se vocês não... Se vocês... Aí, ó. Deixa eu... Vou ficar cá, velho. Eu ainda vou adicionar mais... Pelicano! Ei, vocês deveriam colocar... Se você adicionar mais um Pelicano, o Pedro Henrique, ó. Pelicano! Calma, cara. Eu vou embora. Mano, é sério. Vocês vão bugar meu servidor. Calma, cara. Aqui, ó. Cara, é sério. O Luiz, galera. O Luiz. Eu sou amigo dele, mas o problema é que tem um problema. O Luiz, ele tem cada trambiqueira. Olha aí, cara. Tá pronto já o local. Pera aí, que eu tô construindo o recinto, ó. O caminho. O caminho. Não, o Supadio, seu merda. É aqui, sua casa. Ô, mas... Coloca... Deixa eu ver aqui. Pelo visto, eles gostaram. Ele foi embora. Ô, porque você não coloca... Vocês deveriam colocar algumas coisas aqui, ó. Ficaria bem massa. Coloca uma jaula aqui. Não é jaula. Fala direito. Recinto. Recinto. E o recinto é o quê? Colocar uma jaula aqui. Jaula é pra dinossauro, mano. Meu Deus. Porque dinossauro aí sim. Ela bota em cima, amigo. Vidama. Pronto. Assim, ó. Aí sim, aí. Pronto. Agora sim. Isso aqui é uma caverna. Cara, vamos morrer se ele dormir aqui. E se cair na testa dele um desses negócios aí. Bem-vindos ao Nani, supardo. Peraí, agora... Agora... Agora coloquem seis, os supardos. Coloquem seis aí. Colocar... Quem colocou um aí foi o Luiz, né? Foi. Então coloca aí. Pronto. É uma família completa, ó. Tem um giminho, mijinga e ginequinha. Então, galera. Comentem o nome dos urs. Então, vamos lá. Eita. O ursinho pardo... Vou dar o nome dele. Ô, vou dar o nome desse daqui de catatau, velho. Esse aqui é o catatau, galera. Galera, vocês são dumby, cara. Eu tava fazendo o teto bom. Dumby? Como assim? Burro. É porque eu tava fazendo o teto de novo. Porque esse teto ficou muito ruim. Ah, entendi. Tá. Tipo assim, galera. Se eu tiver falando que eu tô recusando... Se eles estiverem falando, sim, que eu tiver recusando a ligação perigosa... Eu vou cortar do vídeo pra não ficar muito genérico. É mesmo. Genérico? Que nem medicamento. Ô, meu Deus do céu. Cês entenderam? Pronto. E os ursos parece que tão achando... Cara, porque tem uma alça no meio dos maloqueiros aqui. E o urso ataca a alça, velho. É um mangalado aqui. Ataca. Pronto. Olha o almoço. O que que cê vai fazer? Oh, my God. Nada, cara. Eu vou relaxar. Vou colocar um zumbi aqui. Não! Tá no Pacífico. Tá no Pacífico. Se tu colocar no fácil ou no... Oh, por isso que eu não consigo invocar o if. Ah! Cous, copsognato. Monkey. Achei. Ei, Gustavo. Mas esses ursos tão gostando da... O que eles comem, Gustavo? O quê? Os ursos. Peixe. Peixe. De vez em quando eu... Ah! Eu esqueci de colocar as coisas aqui. Pera aí. Cadê os quatro? Aqui, a moldura. Um alce muito macho. Mano, vocês são macho. É sério, eu posso bater no mundo? Sai, alce. Vai, alce muito macho. Eles comem, salmão. Olha a caverna. Ficou bonito. Isso aqui é caverna, né? Não, galera. Assume. Isso aqui ficou caverna. Tá, agora coloca isso aqui. Tô doido que colocou isso aqui. Ele ficou um louco. Pronto. Vai, comem eles. Pronto. Foi o louco que colocou isso aqui. Isso aqui é o alimento deles, tá, Vinho? Isso aqui é o alimento deles aqui. Beleza, beleza. O verdadeiro alimento deles. Beleza. Mano, o que é que tu fez, Luiz? Peraí de comer, cara. Pior que vocês nem viram o que eu ia colocar. Eu coloquei. Cara, cadê o alfo? Eu respawno aí. Cadê o alfo? Já mataram, já. Ai, yes. Aqui, ó. Eu coloquei uns brinquedos pra eles brincarem. Vem aqui, vem. Peraí, peraí. Opa. Meu Deus. Os brinquedos bombos, tá? Ó, comprei semana passada. Meu Deus do céu, mano. O que é que esses bichos estão fazendo? Ó, um galho mínimo. Ó, primeiro instante. Eu coloquei nada. O galho mínimo. Tá, galera. Vamos lá finalizar o vídeo lá no início da entrada? Vamos lá, vamos. É mesmo, bora lá. Finalizar destruindo o reciduos montes. Não! Galera, em offline a gente vai ter que conversar, velho. Cara, em off eu vou colocar um macaco. Não, e em off eu vou dar barraquinho em tudo. Vocês vão, o Vini e você, Luiz, vão ajudar a ajeitar essa bagunça. Porque olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Mas isso aqui você não vai usar. Você vai usar pro outro lado. É, cara. Que isso. É tipo invocar um cat sal 4. Mano, eu vou usar essa parte aqui, velho. Vai não, vai não. Confia que isso não vai. Você vai usar pro outro lado. Não, eu vou usar essa parte aqui, ó. Ei, Vini, vem cá pro aquário. Vem cá pro aquário. Eu exijo. O que é o maior animal alado que tu existiu. O que é alado? Tem asa? Não vou. Nossa, ele do tamanho da girafa. Não, mas a girafa era maior, mano. Que a desgrava... Não, não, Luiz. Olha o Vini. O Vini, ele vai explodir. Boa, que são 4. Que a desgrava aconteça. Enquanto vocês estão aí na montura, eu invoquei o meu novo beijo de maçã. Ei, Mafeu, tá bom. Gustavo, olha aqui, ó. Olha aqui, Gustavo. Você não vai usar. Bora, vira falada. Olha aqui, Gustavo. Aqui é do lado. Você vai usar aí pra lá, ó. Eu vou usar pra frente. Os visitantes vão olhar isso aqui, vão achar que... Nossa, ela vai usar pra cá, ó. Onde que eu vou usar? Atrás do recinto do Tubarão Martelo. Eu quero que os visitantes vão... Não, eu vou assim. Aqui pra frente. Eu vou aqui pra frente. Depois eu vou, assim, fazer um pouco pra frente. Aí desse lado aqui, eu vou fazer um recinto. Aí depois eu vou... Ah, vocês são... Nossa. Mas o Luiz vai ter que tirar essas coisas aqui, ó. Esse recinto que o Luiz fez, tá muito bonito. Não, cara, não fala pra isso, não, cara. Não, mano, não. Ô, é sério, Viní, não exploda, cara. Tá, vamos posicionar ali na entrada pra eu poder finalizar o vídeo? Claro, cara. Podemos? Beleza. Vem cá, então. Vem, C2. O quê? Cadê o quê? Galera, quem quiser que eu bote... Cadê você, cara? Cadê você? Cadê? Seja quieta, Viní. Galera, essa é... Aqui é onde começamos o vídeo, né? Já com chave de ouro. Com chave branca, né? Ah, deixa quieta. Bora, chegamos aí. Cadê? Tamo aqui já. Bom, galera, então esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu... Outra coisa aqui também, ó. Que vai ter no final do vídeo. Chave de ouro, cara. Chave branca, maluco. Chave de ouro. Olha lá, eu vou brigar. Se não se deglaidear. Chave de ouro. Oh, meu Deus, eles vão se deglaidear com o poder. Não, não vão, não. Não, não. Não, o Ender Drago vai destruir tudo. Não, eu vou matar o Orangutango. Eu vou matar tudo. Galera, essa é... Orangutango. Orangutango. Tá, galera, até mais. Tá, galera. Não, não. Até mais. Tchau, tchau.